O Márcio Andrade já está com a gente, Márcio, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes. A gente citou aí alguns fatores que influenciaram na alta dos combustíveis, né? O anúncio da Petrobras, o fim das férias e tem até a restrição do diesel também. Tudo isso mexe lá na bomba e o consumidor fica doido, como disse o Fred, né? Bom dia, Fernanda, bom dia, Fred. Bom dia. Realmente, não só o consumidor, mas o dono do posto também, né? Nós temos aí enfrentado nos últimos dias uma escassez no diesel, principalmente, e isso gerou, inclusive, aumentos nos preços por parte das distribuidoras, independente do anúncio da Petrobras, né? Antes mesmo do anúncio da Petrobras acontecer, desde o final do mês passado até a véspera do aumento agora, as distribuidoras já vinham aumentando principalmente o preço do diesel. Tiveram distribuidoras que já aumentaram 50 centavos até no litro do diesel, sem ter o anúncio da Petrobras. E hoje, essas mesmas distribuidoras que aumentaram esses 50 centavos repassaram integralmente. Já tive a posição aqui de pelo menos duas distribuidoras que já aumentaram esse valor anunciado pela Petrobras de ontem para hoje, né? Então, é uma loucura, o mercado realmente fica muito nervoso e muito ansioso e apreensivo com os aumentos quando vem nessa magnitude. Ô Mácio, uma coisa que o consumidor muitas vezes não entende é que ele fala sobre a disputa do mercado. Por exemplo, se é dono de posto, eu tenho um posto, a Fernanda tem um posto. Ele quer entender, na verdade, por que que geralmente os preços são muito parecidos dentro da capital. Teria-se uma explicação para isso? Claro, tem uma explicação. Nós estamos trabalhando com uma commodity, né? Essa commodity, normalmente, toda commodity, ela está listada na Bolsa de Valores. Com o petróleo, com a gasolina e com o diesel, não é diferente. E com o etanol, né? Todos os produtos que a gente trabalha. Na verdade, então, esse produto começa lá em cima com o mesmo preço, né? Então, quando você vai comprar na Bolsa, quando uma distribuidora vai importar um produto, esse é o preço do dia e esse preço é mais ou menos igual que todo mundo compra, né? Então, toda cadeia de combustíveis é assim. Ela começa lá em cima, as distribuidoras têm o preço muito próximo e, por consequência, os postos. Nos postos ainda a gente consegue ver até uma diferença maior do que o praticado pelas distribuidoras para os postos. Porque existe uma concorrência maior entre os postos, que nós temos um maior número de competidores, do que nas distribuições, né? Então, realmente, o mercado, ele é muito assim. E a maior motivação para que os preços sejam muito parecidos, principalmente em determinadas regiões, né? E mesmo termos regiões mais baratas e regiões mais caras, os preços são parecidos. Se você pegar, por exemplo, as pessoas citam muito a saída de Goiânia. Você vai de Goiânia para Anápolis, é mais barato, aqui na rodovia. Mas os preços são iguais nos postos da rodovia também, né? Mesmo nos lugares mais baratos. Porque o consumidor, ele troca de postos por poucos centavos. Se o consumidor falar assim, não, vou pagar mais caro 10 centavos aqui num posto vizinho do outro que está 10 centavos mais barato, talvez a gente tivesse diferenças. Mas o consumidor sempre opta pelo preço mais barato da região. E há uma tendência de todo mundo equiparar para não perder clientes. Você falou que a Petrobras, que as distribuidoras repassaram integralmente o aumento da Petrobras. Pelo menos duas que você já fez contato até agora. Isso significa que esse aumento vai ser repassado para nós os 41 centavos. A gasolina deve chegar a quanto? Eu não tenho ainda esse valor. Quando eu falo que passou integralmente, na verdade, 41 centavos, até para explicar isso, 41 centavos é o aumento da refinaria para a distribuidora, certo? Que é a gasolina pura, sem adição de etanol. Quando você adiciona 27% de etanol na gasolina, considerando que o etanol não teve reajuste, então esses 41 centavos passa a ser 30, certo? Porque ele impacta só com 30 centavos, que são 77% do valor que foi baixado, aumentado na refinaria, tá? Então esses 30 centavos. Tem distribuidor que aumenta 33, 32, aumenta mais um pouquinho, né? Do que o que deveria aumentar, que em tese seria os 30 centavos. E isso vai depender agora de cada dono de posto. É difícil eu falar para você, ó, vai aumentar, vai para tanta gasolina. Até porque hoje nós temos aí muitos preços diferentes nas cidades. Eu tenho postos nas cidades que ainda estavam com preços promocionais até ontem, que ainda não tinham voltado ao preço normal e trabalhava antes das promoções no mês de julho. Então pode ser postos que aumentam mais de 30. E postos que às vezes não repassem mais, né? Pode repassar um pouco menos. Então a gente vai ter que ver, observar o mercado essa semana para ver exatamente o que vai ter o impacto para o consumidor. Bom, nós estamos conversando com o Márcio Andrade, presidente do Sindipostos. Ô Márcio, eu queria que você trouxesse para a gente qual que é a expectativa futura de que esses preços caiam, que se mantenham nesse patamar atual. O consumidor, ele pode ter uma esperança de, de repente, voltar a ter aí uma baixa nesses valores? Nem que seja ali uma baixa singela. Fred, com relação ao diesel, eu posso te afirmar que a expectativa são de novos reajustes. Porque, principalmente, o governo tem falado que vai voltar a cobrar os impostos federais sobre o diesel. Eu não sei se vocês recordam, nós tivemos no final do governo passado, zeraram os estoques, a cobrança dos impostos federais. Depois voltou no início do ano agora, com o novo governo, a reoneração dos preços dos combustíveis em duas etapas, né? Com exceção do diesel, que ficou previsto para aumentar só em janeiro. Mas já saiu na imprensa o ministro Fernando Haddad falando que, a partir do dia 1º de setembro, deverá voltar parte dos impostos no diesel. Se isso se efetivar, não sei se vai acontecer, deverá ter mais reajustes, né? Em função de impostos. Com relação à Petrobras, o mercado não sabe o que ela vai fazer. Hoje a política da Petrobras não está clara, não está previsível para nós, né? A gente não sabe se a Petrobras vai acompanhar o preço internacional, ela fala que não, mas, ao mesmo tempo, ela fez esse aumento para ficar mais próximo do preço internacional, senão ia faltar produto. Enfim, então a gente está perdido, não tem como fazer uma previsão, porque não existe uma previsibilidade do que a Petrobras vai fazer com o preço. Se ela vai acompanhar o preço internacional, se ela vai aumentar de três em três meses, então a gente não sabe o que vai ser feito. E essa escassez de diesel, tem previsão de ser normalizada? É importante deixar claro que foi uma escassez, não houve falta para o consumidor, né? Então, até o presente momento. O que aconteceu sempre foi, os pedidos estavam sendo atendidos de forma reduzida. Eu pedia 10 mil litros para ser atendido de diesel, às vezes o distribuidor me entregava 5 mil litros, ou adiava o pedido para amanhã, mas não houve falta, o consumidor não foi afetado. Mas se permanecesse como está, isso com certeza iria se agravando até faltar, principalmente em outubro, que é um mês que o consumo aumenta muito em função do plantio, da agricultura. Agora, a nossa expectativa é que com esse reajuste, que se aproximou do preço do mercado internacional, ainda não equiparou, mas ficou mais próximo, possa tirar essa dúvida do importador, se vai conseguir vender o produto, né? E ele possa voltar a importar a necessidade que nós temos para o consumo interno. Então, acredito que a normalização disso aí deve ser gradativa, e nos próximos dias deve estar normalizado já. Mas o consumidor não está sendo afetado ainda com relação à falta, acredito que não será. O Márcio, hoje, da forma como estão os preços, está valendo a pena abastecer com etanol ou com gasolina, para quem tem carro flex? Já estava valendo a pena com etanol, e agora mais ainda, né? Então, porque a gasolina agora ficou com uma distância maior do etanol, e o consumidor deve optar pelo etanol com certeza.